E aí, pessoal, vamos fazer um teste agora com o C-Fly, decolar ele aqui, eu quero fazer um teste com ele, galera, esperar aqui, ele está com 11 satélites, esperar ele pegar mais um pouquinho, eu vou fazer um teste de voo com ele em ATTI, eu quero fazer um retorno automático em ATTI, não, melhor, vamos fazer um retorno automático em altitude negativa, como a gente fez com o F-11 no outro vídeo, vamos ver se eu consigo levar ele em altitude negativa ali, vamos fazer um retorno com altitude negativa também, Vamos baixar ele aqui, o máximo que deu, ó pessoal, ele está lá a 4,5 metros negativos, está programado a 30 metros do retorno automático, vamos ver como é que ele vai fazer? Ó, mandei retornar, está subindo, zerou, vamos ver se ele vai subir aos 30 metros redondos, aí retiramos a dúvida quanto ao retorno automático de altitude negativa, teoricamente ele tem que subir até 30 metros e voltar, e não somente 25,5 e compensar com o Rinaldo voando em cima da minha cabeça com o F-11 aqui, está uma beleza de concentração aqui, Olha, voltou pessoal, 30 metros, é bem isso aí mesmo, é bem isso aí, ele sobe 30 metros e retorna, foi um retorno automático bem pequeno aqui, só para a gente poder testar, vou cancelar, Agora nós vamos fazer um voo kamikaze aqui galera, agora é o voo kamikaze, vamos desligar o GPS, altitude mod, pronto, já ficou a mercê, agora nós vamos fazer um voo com ele, sem GPS, Olha, estou sem GPS com o C-Fly, a galera está vendo aí que está em altitude mod, ele está indo embora, vou baixar ele um pouco, vamos dar um retorno automático aqui para ver pessoal, Ele não retorna pessoal, não retorna, dei o retorno automático aqui, tentei dar o retorno automático em modo altitude, ele não vem, eu não sei se ele perdeu, se não, se ele volta, e agora, fazemos esse teste? Desligar o rádio aqui para ver se ele volta? Se ele volta, ou se ele vai embora, o vento leva, aí não conecta mais, fodeu, mas em modo altitude? Sem GPS? Então, aí que está, a nossa questão é, ele volta sem GPS? Se ele perdeu o sinal, será que ele volta? Hã? Eu vou esconder atrás do carro aqui, vou fazer, vou desligar o GPS, vou esconder atrás do carro, que hora que eu desligar o GPS, o vento vai levar ele, ó, altitude mod, vou esconder atrás do carro para cortar o sinal, e vamos ver, até ele perdeu o sinal, Olha, galera, o vento está levando ele, eu estou escondido atrás do carro aqui, para tentar bloquear o sinal, mas não foi não pessoal, fazendo um voo aqui em ATTI, não deu, escondi atrás do carro aqui, Olha, está voando, em ATTI, não perde o sinal, então pessoal, o negócio agora seria desligar o rádio, né? Mas, e se esse trem não volta? Aí até ligar e brindar de novo, isso é ouça, e agora? Olha, voar com ele em modo ATTI, galera, é muito emocionante, viu? Olha, estou voando com ele em ATTI aqui, vocês estão vendo as imagens aí, olha, Eu vou fazer o seguinte, eu vou a favor do vento, ou melhor, vou contra o vento, uma boa distância, e vou desligar o controle Eu quero ver o que ele vai fazer, porque daí eu tenho, se o vento for trazer ele de volta, eu tenho uma margem de tempo para reconectar Vou desligar o controle, pessoal, vamos ver o que dá Olha, desliguei o controle Vamos ver se vai entrar em retorno automático Olha, ele parou, estabilizou e entrou em retorno automático Sei, aí pessoal, eu desliguei o controle, tanto que a imagem está parada aqui, né? Ele entrou em retorno automático E está voltando, olha, já parou aqui em cima para pousar Olha, liguei o controle de novo, vamos ver se ele reconecta Tá, que eu voltei o modo GPS dele Ele está descendo, normal, deixa eu ver se não vai descer em cima do tomate aqui, né? Olha, galera, pousou aqui, viu? Pousou Então a teoria do retorno automático em altitude Em altitude é normal Reconectou agora Vou tentar decolar de novo Pronto Acabou de reconectar o controle, decolei de novo agora em GPS Então é isso aí, está aí o Guinaldo junto comigo Viu aqui, desliguei o controle Com ele é uns, o quê? Uns 150 metros aqui, né? Mais ou menos, estava lá na frente, né? 150 metros Mais ou menos E estava uns 25 de altura, eu acho, não lembro aqui Tem que olhar o vídeo depois Estava programado para 30 metros Eu desliguei Ele demorou mais ou menos uns 4 segundos Para entrar em retorno automático Mas então ele guarda as informações de GPS No sistema de navegação dele mesmo A chave GPS estando desligada Já tinham falado isso O Sr. José e o Deberto da HR Drone Já tinha matado essa charada para a gente Falou e afirmou Que falou assim, ó Você pode desligar o controle E se ele perder o sinal em modo altitude Ele vai acionar o GPS O GPS dele automaticamente E vai voltar no retorno automático E foi bem isso que aconteceu Então, hoje nós tiramos dois testes aí A prova, que é o retorno automático em altitude negativa E mais o retorno automático sem É com o GPS desligado Em modo altitude Então foi bacana Vamos testar Aproveitar e testar um órbita aqui Eu não gosto muito do órbita do C-Fly não, pessoal Mas nós vamos fazer um teste aqui Baixar ele um pouco Está muito alto agora Ele faz um órbita bem rápido até Baixar o gimbal aqui Para centralizar a gente Está eu e o Aguinaldo ali no centro da imagem Está certo que eu sou mais bonito que ele Vocês estão vendo aqui Eu não sei porque ele riu aqui, pessoal Faz parte Vamos centralizar certinho E agora vamos tentar o voo inteligente do órbita do C-Fly Vou dar um start aqui e vamos ver se ele vai fazer um órbita certinho aqui Ele é mais rápido do que o F-11 Mas eu notei em um outro órbita que eu fiz que ele não centraliza bem Mas agora até está centralizado Nossa, passou lambendo os pinheiros lá, Aguinaldo Calculei mal aqui, galera Quase me roscou no pinheiro Ele passou a um metro mais ou menos Ah, mas legal Até que ele está centralizando legal O F-11 centraliza melhor Mas o C-Fly está fazendo um órbita bacana aqui Está centralizando legal Ele grava automático aqui no cartão Ele grava automático O órbita dele é um pouquinho mais rápido E está ventando bastante Mas agora ele já tirou a gente do centro da imagem Ele tira um pouco do centro E vamos ver se no final agora ele centraliza de novo Ele se conserta Porque quando ele completa o círculo ele para sozinho É uma vantagem bacana, né? Aí, parou E agora vamos testar o sigame dele agora Como eu fiz aquela hora com o F-11 Vamos ver um passo baixíssimo Vamos ver É, então, né, cara Deve ter uns dois mil metros no máximo Mas aquilo é avião comercial, né? É que o aeroporto de São José dos Pinhais Deve dar uns 15, 16 quilômetros daqui mais ou menos Acho que uns 15, 16 quilômetros daqui, né? Então eles decolam Dá para ver no céu aqui o avião Mas não muito alto Nada que oferça aí Principalmente na altitude que a gente está aqui, né? Então vamos lá, galera Vamos testar agora aqui o... O follow me Pronto Tract mode is running Tá no follow me Vamos ver se ele segue a gente legal Tá me seguindo, pessoal Tá me seguindo Tá me seguindo aqui, de boa Numa altura boa, bacana Vamos ver até onde vai O F-11 seguiu legal, pessoal Tá ventando bastante aqui Eu quero ver se o C-Fly tem a mesma precisão, né? No SIGAMI Ó Ele não centraliza muito bem a gente na imagem, né? Mas tá Tá de boa Tá seguindo legal Vou pegar agora aqui na diagonal Vamos lá, corridinha Vê se ele acompanha É, o preparo físico do Calixto Já não é mais tudo aquilo, hein, pessoal Quando você passa dos 40 Já estou quase botando os borros para fora aqui, ó Mas legal E tá seguindo Tá seguindo bacana Ó, eu parei Ele parou Então Posicionou o mod Vamos Vamos testar esse bumerangue aqui Eu não sei o que que é muito bem esse bumerangue Mas vamos ver Eu acho que ele deve fazer um círculo mais oval Deixa eu ir mais pro Mais pro centro Aí Deu o start Vamos ver como que é esse voo bumerangue dele É pra ser um círculo diferente Talvez um pouco mais longe Ó, tô ali na imagem Pode ver que no canto esquerdo Inferior esquerdo ali, ó Ele marca a porcentagem Ah, é quase um órbita também, pessoal Praticamente um órbita Um pouco Um pouco Não tão Não tão É Redondinho quanto o outro, né Mas eu achei até que ele orbitou melhor Fez praticamente um órbita, galera Não fez esse bumerangue não Que pelo desenho Era pra ser um círculo oval, né Sei lá Vamos testar outra parada aqui Waypoint Como que é esse waypoint Olha, deu uma mensagem aqui Que eu acho que não vai rolar Opa Toquei aqui Desliguei o aplicativo de novo, pessoal Sou ninja nisso, né Tá louco Uma besta quadrada Como eu mesmo falo Vamos lá de novo nesse waypoint aqui Ele dá uma mensagem Ó, pessoal Não sei muito bem O que rolou aqui não Ceder 100 metros Do ponto Replaneja a rota Ah, tá Vamos ver onde que a gente tá aqui Ah, tá A gente tá aqui Então Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Ó, foi até o ponto 1 Agora ele vira Vai até o ponto 2 Vamos vendo aqui Pessoal As funcionalidades Pelo que eu vi Ele não pode sair de um raio de 100 metros Agora ele vai até o ponto 3 Positão mod E pronto Positão mod Tá, como que sai desse troço agora Ah, tá Tem que clicar aqui Então Então vamos ver aqui Pessoal Se tem mais alguma coisa pra gente ver aqui Os testes principais A gente já fez, né Aí pessoal Tô interrompendo o vídeo aqui Pra gente fazer mais uns testes de voo Com o C-Fly Que não deu tempo de eu fazer No vídeo que vocês estão assistindo Tá Então eu vou fazer um teste aqui agora Eu vou baixar a câmera dele aqui Vamos fazer o teste do Rocket Tá bem ruim de enxergar por causa do sol Mas eu acredito que vai dar Então é isso aí pessoal Vamos ver como é que vai funcionar esse Do Rocket aí Daqui a pouco vocês continuam assistindo o vídeo antigo Hoje é um vídeo que eu tô fazendo na quarta-feira Que eu interrompi o vídeo de domingo aí Porque aquele dia Infelizmente não deu tempo de eu fazer todos, né Então vamos colocar aqui Vamos programar ele aqui pra 25 metros Tá E vamos dar um start aqui Provavelmente ele já vai gravar a imagem Beleza Pronto, ele tá fazendo o Rocket Ele vai subir até 25 metros Que foi o que eu programei pra ele fazer Vamos ver se funciona legal Tô numa quadra de areia aqui Que é perto do meu trabalho Posicionou o mod Deu certo Ele subiu até os 25 metros, né E parou a gravação Agora nós vamos descer ele aqui Pra gente fazer um outro teste Deixa eu levantar a câmera dele aqui Que agora nós vamos fazer um teste Que é o teste do zoom out, né Que eu já fiz o follow me Já fiz o waypoint Fizemos o Rocket agora Que é esse drone Drone aqui Que na verdade é o É um zoom out, né Então vamos fazer aqui Ah, pera aí Deixa eu voltar lá Deixa eu voltar e fazer de novo Porque eu não programei a distância Eu vou jogar ele a Deixa eu ver aqui Não vou muito longe não Vou por 50 metros aqui Até pra não ficar muito demorado também, né Então deixa eu ficar Me centralizar na imagem aqui Pra gente ver como que vai ser Posicionou o mod? Olha, eu parei ele aqui, pessoal Porque eu tenho uma árvore ali atrás Eu tô achando que pode ser Que dê merda ali Deixa eu mudar a posição Vou fazer de novo aqui Pode ser não? Com certeza ia dar Então deixa eu Eu vou subir ele um pouquinho mais Pra ele ganhar altura Agora nós vamos Deixa eu ajeitar a câmera aqui Pera aí Vem mais pro meio Agora vamos fazer de novo Esse é o drone Que é tipo um zoom out 50 metros Next Vamos dar o start agora E vamos ver Isso Agora ele tá indo Engraçado que ele tá indo Só pra trás, pessoal Não, ele tá subindo também Pronto Vamos baixar ele agora Agora nós vamos testar Um outro modo de voo Que é aquele Hélix Vamos baixar a câmera dele aqui Tá bem em cima de mim Aqui, ó Bem em cima de mim Eu tô bem no centro Bem no centro da tela Vamos tentar o Hélix Então Vamos colocar aqui Ele deu uma mensagem aqui Subiu um pouquinho Que eu acho que ele tá muito baixo Vamos fazer de novo aqui Tá muito ruim de enxergar A tela do celular aqui Hélix Tá, vamos dar um next aqui Vamos dar um start pra ver Aí Nossa, olhar pra cima Não vou olhar pra cima Por causa do sol Pessoal É, ele vai subindo Girando Ele vai subindo Um pouquinho Girando no próprio eixo Esse é o Esse modo de voo É a Hélix dele Vai subindo bem devagar Vai girando bem devagar Não tem como mudar Essa configuração Pelo que eu pude ver ali Mas é isso aí galera É os três modos de voo Que faltava a gente ver Que é o zoom out O zoom out dele Ele vai se afastando Mais do que subindo Ele na verdade Ele vai se afastando E eu prefiro fazer O zoom out dele manual E esse Hélix Ele vai subindo E girando no próprio eixo Tá quase completando 30 metros de avó Vamos baixar ele aqui O Siga-me a gente já fez Os outros modos de voo A gente já fez E o teste de retorno automático também Então Vocês vão acompanhando aí agora A continuação do vídeo Tem um corno acelerando um fusca ali Que eu vou falar uma coisa Meu Deus Esse cajuru aqui em Curitiba é duro Então pessoal Como vocês podem ver Eu fiz esse voo aqui Só numa quadra Quadra de areia O zoom out Foi até Que é o drone ali Drone zoom out Foi até em cima De uma escola ali Que agora não tem aula Tá ali É horário de almoço agora Então não tem nenhum aluno Lá dentro Nada Fiz com todas Respeitando todos Os modos de segurança Aqui Tá bom pessoal Então é isso aí Agora vocês continuem Com o vídeo Continuem com o vídeo aí Que a gente já tava gravando lá Lendo outro espaço E é isso aí pessoal Continue com o vídeo aí Abraço Vamos pousar ele Eu tô voltando A pega eu tinha vindo correndo Aqui Não consiga-me Tô voltando ali Pra fazer o pouso Mas é isso aí pessoal Se gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Deixem o like Aqui como vocês sabem A gente mostra a real do drone Ninguém tá puxando sardinha Pra nenhuma marca Nem nada O que é bom A gente fala que é bom O que não é A gente fala que não é Né E se é um drone É um drone muito bom Se é um drone Eles já estão 20% Please Pra ir Autentir Onto Eu aviso de 20% De bateria Então a gente vai Pousar ele aqui Aventando bastante Vou pegar ele na mão Aqui É isso aí pessoal Se gostaram do vídeo Deem aquele like então Se inscrevam no canal E como sempre Até o próximo vídeo